Em todo o mundo, pelo menos 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a banheiro. Essas emitem 200 milhões de toneladas de fezes por ano que são jogadas ao ar livre, ou seja, fora de um lugar adequado. O pior caso nesse sentido é a Índia, que possui o maior problema sanitário do mundo. Aproximadamente 750 milhões de pessoas não têm acesso a banheiro e rede de esgoto. Nesse país, a classe menos favorecida realiza o trabalho de coleta das fezes dispostas nas ruas e em outros lugares. Essa prática é desempenhada por homens e mulheres. Os homens entram em bueiros onde estão acumuladas grandes quantidades de excremento humano e o trabalho é desenvolvido sem nenhum tipo de proteção, num lugar repleto de preservativos, absorventes e muitos outros materiais indesejáveis. As mulheres carregam sobre a cabeça cestos cheios de fezes. A situação ainda é mais precária nos períodos chuvosos, pois os excrementos escorrem pelo corpo daquela que os carrega. A quantidade de excremento produzida pela população indiana supera a gerada pelas populações dos Estados Unidos, Indonésia e Brasil, se somada. Em partes, a cultura indiana considera a higiene, pois é comum o banho. No entanto, vendem alimentos a poucos metros das valas onde encontram-se depositados os esgotos a céu aberto. Se alimentar de forma segura em uma viagem à Índia deve ser uma prioridade. A comida de rua indiana espelha um aroma intenso e tentador em todas as esquinas que você passar. Quanto à higiene você poderá perceber que os utensílios são lavados ali mesmo, do cordão da calçada, com panos nada higiênicos, com um balde de água saturada de fungos, bactérias e vírus, os quais seu corpo jamais soube da existência. Uma viagem à Índia é um processo de aculturação completo. Atualmente encontramos lugares bem ocidentalizados, tipo os famosos Starbucks, KFC, Subway e o McDonald's. Estes locais podem ser um alívio para estomagos mais sensíveis, porém eles são poucos os preços bem mais altos que a comida de rua. Vale salientar que até mesmo no McDonald's a limpeza não é de alto padrão, então cabe aos seus sentidos decidir quais restaurantes lhe parecem mais higiênicos. O país é o segundo mais populoso do mundo, e o fluxo de veículos é sempre intenso. Os motoristas locais não têm o costume de respeitar os semáforos, e a Índia já foi considerado diversas vezes o dono do trânsito mais confuso do mundo, segundo o SEAPS. As vias não têm muita sinalização nem transportes, e pessoas e animais dividem o mesmo espaço. E a maioria das pessoas não utiliza cinto de segurança nem capacete. De acordo com dados do Portalen, cerca de 150 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes de trânsito no país. Com tanta confusão nas ruas e buzinas ensurdecedoras, um ministro do país deve uma ideia um tanto quanto diferente para amenizar o incômodo do trânsito, trocar o som original das buzinas, por sons de flautas. De acordo com o The Hindu, principal jornal diário da Índia, o ministro teve a ideia inusitada depois de começar mal o dia. Ele teve sua manhã perturbada pelo som caótico do trânsito na cidade quando estava praticando yoga. Estou pensando em usar essa melodia nas ambulâncias para que as pessoas se sintam bem, disse Gadkari. Você já deve ter escutado que a vaca é sagrada na Índia. Esse fato curioso do país causa estranhamento nas pessoas, por ser algo inusitado e diferente. Mas já parou para pensar o motivo deste animal ser tão valioso e respeitado pelos cidadãos indianos? A origem que explica essa tradição é fundamentada na religião hindu e é de conhecimento geral que, a religiosidade é uma questão muito valorizada dentro desta cultura, e por esta razão, o animal é venerado no território indiano. Na religião hindu, a vaca é Devi, a mãe nutridora que tem como responsabilidade a missão de sustentar a vida de todas as criaturas da Terra. Os seres divinos que acolhem suas manifestações a usam como meio para entrar em contato com o mundo humano e, como resultado, o animal tornou-se digno de respeito e veneração dentro das grandes variedades diversificadas divindades do hinduísmo. Outra deusa importante para toda a criação da admiração e adoração em torno do animal é a Kamadenu, uma divindade bovina que é representada com uma figura peculiar, uma cabeça de mulher no corpo de uma vaca, que possui enormes seios retratando o leite que é considerado um dos alimentos mais puros na Índia. É conhecida por ser a mãe de todas as vacas, permitindo que o bicho idolatrado pelo país proporcione tudo o que seu dono almeja. O chamado regime de castas se utiliza de critérios de natureza religiosa e hereditária para formar seus grupos sociais. Segundo algumas pesquisas, o regime de castas vigora há mais de 2.600 anos na Índia e tem origem no processo de ocupação dessa região. A primeira distinção desse sistema aconteceu por volta de 600 a.C., quando os arianos foram diferenciados dos habitantes mais antigos e de pele mais escura pelo termo Varna, que significa de cor. A partir de tal diferenciação, os Varna foram socialmente ordenados de acordo com cada uma das partes do corpo de Brahma, o deus supremo da religião hindu. No topo dessa hierarquia, representando a boca de Brahma, estão os Brahmin. Em termos numéricos, representam apenas 15% da população indiana e exercem as funções de sacerdotes, professores e filósofos. Segundo consta, somente uma pessoa da classe Brahmin tem autoridade para organizar os cultos religiosos e repassar os ensinamentos sagrados para o restante da população. Logo abaixo, vem os Ksatriya que, segundo a tradição, seriam originários dos braços de Brahma. Estes exercem as funções de natureza política e militar e estão diretamente subordinados pelas diretrizes repassadas pelos brahmanes. Apesar desse fato, em diversos momentos da história indiana, os Ksatriya organizaram levantes e motins contra as ordenações vindas de seus superiores. Compondo a base do sistema de castas indiano, ainda temos os Vaishas e Shudras. Os primeiros representam as coxas do Deus Supremo e tem como função primordial realizar as atividades comerciais e a agricultura. Já os Shudras estabelecem uma ampla classe composta por camponeses, operários e artesãos que simbolizam os pés de Brahma. Há pouco tempo, nenhum membro desta casta tinha permissão para conhecer os ensinamentos hindus. Paralelamente, existem outras duas classes que organizam a população indiana para fora da ordem estabelecida pelas castas. Os Dalit, também conhecidos como Párias, são todos aqueles que violaram o sistema de castas por meio da infração de alguma regra social. Em consequência, realizam trabalhos considerados desprezíveis, como a limpeza de esgotos, o recolhimento do lixo e o manejo com os mortos. Uma vez rebaixado como Dalit, a pessoa coloca todos seus descendentes nesta mesma posição. Gostou de conhecer mais sobre esse fascinante país chamado Índio? Se sim, curta e compartilhe nosso conteúdo para que possamos continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. Até a próxima! Tchau! Tchau!